Aquário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Não hesite em se liberar. Suas dúvidas atuais estão absolutamente bem fundamentadas. Seria uma boa ideia mergulhar em algo que você realmente gosta. Isto lhe daria o relaxamento que você precisa para se sentir melhor sobre as coisas. Humor. Não hesite em ter um olhar mais atento e realista em sua última rodada de gastos. Você precisa restabelecer algum equilíbrio hoje. Amor. Sua apatia poderia ser entendida como indiferença. Certifique-se de não errar por ser rigoroso demais. Seu parceiro não vê as coisas do mesmo jeito que você. Evite mal entendidos. Dinheiro. Sua sorte vai aumentar hoje. Suas preocupações atuais são apenas uma ameaça menor e isso será evidente para você. Trabalho. Não hesite em delegar certas responsabilidades e não deixe que os outros se intrometam. Tenha um bom dia Aquário. Até amanhã. Tchau.